Quem nunca viveu um amor de viagem? O meu feridinho, de carinho. Mira, que casal mais guapo. Essa foi a TV Sereia, sem calda, pero com muito carinho. Quem nunca viveu um amor de viagem? O meu feridinho, de carinho. Amiga, por que ele fez isso comigo, Jô? Por que você mentiu pra mim, Dino? Eu te amava tanto. Fala Marvel, eu te amo. Não, acabou. Foi ele que postou essas fotos? Não, foi aquela gringa idiota pra me sacanhar. Mas isso não vai ficar assim, não. Eu não vou pagar de otário. Onde você vai? Fazer sushi de sereia. Ei, garota, você tá bem? Não se mexe. Você tá bem? Eu acho que o meu pé direito... Não toca nela. O que é o seu nome? Quantos dedos tem aqui? Pai, você tá vendo? Seriado demais. Vamos levar lá pro pronto-socorro. Tá bom, tá bom, mas eu preciso resolver um negócio. Não, a gente vai pro pronto-socorro e você só vai sair de lá quando você for totalmente examinada. Desculpa aí, viu? Eu queria saber se vai ficar tudo bem mesmo. Eles moram por aqui? Aqui, ó. Do lado. Eu passo aí amanhã. Qual o nome dela? Lia. Oh, meu. Fala aqui pra sua bar o que foi que aconteceu. Menos de ouro como você. Como é que você foi parar na cadeia? Não gosto nem de lembrar. Fui pego totalmente de surpresa. Para aí, garoto. Parado aí. Ai, a denúncia tá confirmada. Agora tu tá com a droga. Ih, tá legal, filho. A casa caiu. Armaram pra você, meu filho. Isso não tem nada a ver com aquele seu irmão, não? Não. O que é isso aqui? É adesivo com a marca da equipe de carro. Ah, meu. A gente devendo essa, valeu? O que é isso, cara? Eu juro que eu não sei quem foi. A Lia tá aí? Meu pai me ensinou a não falar com estranhos. Primeiro você tem que me dizer quem é você. Seu pai tem razão. Meu nome é Vitor. Eu que atropelei a Lia. Posso falar com ela? Tá ouvindo essa guitarra barulhenta? Só seguir o som que você vai achar ali. Cuidado, hein? Ela é morte. O que você tá fazendo aqui? Eu vim saber de você. Ah, eu tô bem. Eu só torci o pé direito. Se fosse a mão, seria pior. Por causa da guitarra, né? É a única coisa que me acaba. Eu sei como é. Também não sobrevivo sem andar de moto. Andar de moto e atropelar meninas indefesas, né? Olha, você não parece ser uma menina indefesa. Isso foi um elogio? Talvez. A gente vai se desbarrar muito por aí. Eu vou estudar no quadrante aqui em frente. Eu estudo lá, sou do segundo ano. Então a gente vai se ver muito. Eu vou ser seu colega de turma. Até o segundo, então. É. Esse é Vitor Machado. Veio transferido do quadrante de Brasília. Seja bem-vindo. Vitor, pode sentar, por favor. Eu escolhi um poema muito lindo pra gente analisar hoje. Lia, vem ler pra gente. Não, Isabela, realmente eu não tô no clima pra ler isso. Isso é Vinícius de Moraes. Pode começar, por favor. Soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. E em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Quem sabe é a morte, a angústia de quem vive. Quem sabe é a solidão, fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive. Que não seja imortal, gosto que a chama. Mas que seja infinito enquanto tudo. Oi, Vitor. Pô, valeu pela força. Acho que se não fosse por você, eu não teria conseguido terminar aquele poema. O Ema mexeu muito com você, né? Eu tô passando por uma fase meio difícil. Sei como é. Me passei por maus momentos recentemente. Ó, meus amores, vocês não ouviram o sinal? Legal esse Vitor, né? Te deu uma força lá na aula da Isabela. Ah, isso é culpa, porque ele me atropelou. Eu acho que ele se interessou, sim. Você sabe muito bem que eu não tô disponível, né? Tava mesmo te procurando. E já vou logo te avisando. Aquele par de olhos azuis é meu. Então faça bom proveito, Maria de Fátima, porque eu não tô interessada no Vitor. Olha, eu tô falando sério, tá? Aquele gato de moto é meu. Pode ficar. A gente não sabemos escolher presidente. Vendo vocês tocar, dou até vontade de aprender guitarra. Pode ter certeza que essa é a melhor maneira de exorcizar seus demônios. Mas eu tenho outros métodos. Ah, ele anda de moto. Chega pra mim. Tá bom. Os caras dão suas caras. Vamos embora, vai. A Ilia, que tal uma experiência nova? Como assim? Um passeio de moto. Você vai adorar. Perigoso não, cara? Só pra quem é irresponsável. E você tem carteira? Lógico, eu sou responsa. Se você quiser, eu posso levar a guitarra lá pra casa. É, quer saber qual o problema? Aí. Eu nunca dei de moto, sabia? Você vai adorar, motoqueira. O que foi, Vitor? Algum problema? Tá legal, garoto. Vem suivo. Chega pra lá. Fala nada. Fala nada. Vitor, tá tudo certo com a moto? Tá, tá tudo certo. Vem cá, você não tem um flagrante, não. Não tem um flagrante nenhum, não. Tá tudo certo. Como que você tá nervoso aí, suando? Você tá preso. Ei, qual é, rapaz? Você desculpa, viu? Ele não tá passando muito bem. Mas tá tudo certo. Habilitação e o documento da moto, por favor. Eu espero que você não tenha mentido pra mim. Eu já disse, tá tudo certo. O documento tá em dia. Nada de álcool, nada de droga. Pode ir, garoto. Você ainda tá nervoso, né? Tá suando frio. Você não quer dar uma passada em algum lugar pra relaxar antes de ir pra casa, não? Boa ideia. Tá melhor? Agora tô. Obrigado por ter me ajudado a segurar a onda. Imagina. Mas o que foi aquilo, hein? Você lembra que eu te falei que eu tinha vivido umas coisas meio sinistras antes de vir pra cá? Lembro. Não tem a ver com isso. Quer conversar sobre isso? Fiquei preso numa dessas. Preso numa blitz? Mais ou menos. Vem cá, o que aconteceu, hein? Você tinha bebido? Não. Foi um lance bem mais sinistro. Mas eu juro, eu era inocente. Fiquei três meses preso. Não tem nada pior que ser preso e ser inocente. É, deve ser uma barra mesmo. Foi quando eu comecei a escrever. Foi um jeito que eu encontrei pra não enlouquecer. E o que você escrevia? Ele de trás das grades. Olhou mais uma vez. Perde sua liberdade por algo que não fez. Não ficou bolada? Não. Só tô pensando como esse poema dava um bom rock'n'roll. Perde sua liberdade por algo que não fez. Cara, que maneiro. Não, Vitor. É que eu acabei de terminar um namoro. E foi uma grande decepção. Eu acho que eu não quero me envolver numa história nova pelos próximos mil anos, talvez. Mas mil anos não é tempo demais, não? Você entendeu. Claro, entendi. Olha, eu não vou forçar a barra. Se você quiser só amizade, o homem tá tranquilo, tá tudo bem. Que bom. Aí, Vitor, adorei te conhecer melhor, cara. Também. Posso te pedir uma coisa? Tipo... Deixa quieto aquilo que eu te falei, tá? Não, claro. Com certeza. Pode confiar. Ó, eu levei a ser aquela parada de você musicar meu poema, hein? Prometa a dívida, pode deixar. É, eu vou cobrar. Tchau, tchau. Olha, Lia. Ali não perde tempo mesmo, né? Além que o gatinho era meu. Princípio da ação e reação. Ação e reação, né? Me aguarde, fura-olha. O que vocês querem ouvir? Você podia tocar aquela música que você fez pro Dinho, né? Desnecessário. Ai, gente, que exagero. Você quer me provocar, né, garota? Você tá com culpa? Não. Você mal acabou com o Dinho, já tá se jogando pra cima de outro. Dinha. Cala a boca, garota. O Dinho me machucou muito, você sabe muito bem disso. Você queria colocar o dedo na minha ferida? Parabéns. Você conseguiu. Idiota. Eu quero conversar contigo. Ontem eu não tava legal, você me ajudou. Hoje eu vou ser que não tá bem. Deixa eu te ajudar. Tá, beleza. Eu passo o novo serão mais tarde. O Ministério Público vai reabrir o inquérito. Surgiu uma testemunha que diz que a droga era pra gente perigosa. Você jura que não sabe quem te entregou em violão? Não, juro. Não sei quem foi. O delegado pressionou a nova testemunha. O nome do sal foi mencionado. Você não pode se meter numa encrenca tentando proteger alguém. Eu sei que eu sou inocente, eu não preciso acusar ninguém pra provar isso, muito menos o meu irmão. Tio Olavo, não sabia que vocês conheciam. Doutor Olavo é meu advogado. A Lia sabe de tudo, eu contei toda a minha história pra ela. Vocês estão namorando? Não, não, a gente é seu amigo. Aliás, agora a gente vai ser parceiro também. Acabei de musicar seu poema. Sério? Uhum. Eu tenho que ir embora. Vamos te ver. Tchau, tchau. Eu quero ouvir a minha música. Depois que eu sair daqui eu posso passar na sua casa? Ué, pra quê? Pra quê que você acha que eu trouxe uma guitarra? Gostou? Muito. Essa parceria promete. Você quer tocar mais um pouco? Não, eu tenho que fazer faxina lá em casa. Tá. Então vamos dar uma volta de moto mais tarde? Pode ser. Me liga mais tarde então, tá? Beijo. A minha filha tá saindo com um traficante? Qual é o nome dele? Falei, é uma questão de ética. É o Vitor. Motoqueiro, não é ele? O Vitor chegou. Eu tô indo nessa, tá, Raquel? Não vai não. Eu preciso sair, toma conta da tatar. Você tá de brincadeira comigo, né? Você só vai sair pra poder me trancar nessa casa. Tenho que atender uma emergência. Só vou trocar de roupa. Tô aqui embaixo já. Pô, sério que não vem? Eu queria falar uma parada contigo. Tá, não tá? A gente se fala amanhã. Ei. Doutora lá veio me falar que o inquérito foi reaberto. Mas peraí, você é inocente, não é? Sou. Mas uma coisa é você ser inocente. Outra é o sistema de dizer que você é. Bom, eu posso passar lá na oficina mais tarde e te dar uma volta na Candanga. Pode ser logo depois da aula? Ué, mas você não tem que trabalhar? Mas não tem nenhuma moto na urgência. Então já é. Sim, bora. Lia, desce dessa moto já. Eu só vou dar uma volta. Com a permissão de quem? Pra casa, filha. Agora? E conversar, vambora. Foi mal, Vitor. Família é prioridade, vai lá. Filha, você tem que aprender a respeitar alguns limites. Sim, esse limite é o Vitor. Por enquanto sim. E morto nem pensar. E aí, Vitor? Meus pais piraram. Tem como a gente se ver? Beleza, pode ser aqui na pracinha, em frente à minha casa. Beijo, tchau, tchau. Bom, se você quiser eu posso buscar a Tatá. Mas a Tatá só sai mais tarde. Devo dar uma passada na pracinha antes. Com o Vitor? Você nunca ligou pro que eu fazia, eu deixava de fazer, Raquel. O que que tá rolando? Diz você. Tem alguma coisa desse Vitor que a gente deva saber? Você quer saber mesmo? Pergunta pra ele, então. O que que tá acontecendo aqui, gente? Os caras bêbados tentaram agarrar ela. O Vitor tava aqui. Nada de mais. Mentira, são os poemas lindos que ele escreve. Vem pra gente, então. O medo contamina feito uma doença que me deixa mudo na escuridão. A cura vem de alguém que acendeu a chama, que ainda tá ardendo no meu coração. E se eu escrevi ontem? Imaginei. Tá bom, tô sobrando aqui, né? Já saquei. E aí? Rinde uma música? Me aguarde, parceiro. O doutor Lavo me ligou. Diz que eles vão reabrir o inquérito. Vou ter que voltar pra Brasília. Agora? Não. Quando o delegado recomeçar as investigações, eu vou ter que depor. Meu irmão também. Onde é que você vai? Com certeza eu não vou andar de moto. Tá bom assim? Se for encontrar o Vitor, não tá, não. Eu conheço que cansa que vocês têm com ele. Não, é uma boa companhia. Ah, não. Por quê? Ele é perigoso. Perigoso, o Vitor. O Olavo me disse que esse rapaz foi acusado de tráfico de drogas e que tem gente perigosa em volta dele. Eu já sabia dessa história, Raquel. Agora você me dá licença que eu tenho que ir embora. O medo que me deixa mudar. Ficou demais. Tô só começando. Mas eu adorei. Aí, linda tua namorada, hein, mani? Sal, o que você tá fazendo aqui, cara? Tua gata é show, hein, Vitor. Não, não, não. Não sou namorada dele, não. Eu sou sua amiga. Que pena, né, mano? Lia, vem comigo. Eu preciso falar com você. Não tem como a gente conversar depois, não? Não. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. O inquérito foi reaberto. Por isso que eu vim. Se eu soubesse o que tinha naquele envelope, eu não teria levado. Você sabe disso. Você me usou. Então tu vai me entregar? Não. Mas você tem que me prometer que tá fora disso. É óbvio que eu prometo. Filho, eu também tô preocupado. Pai, mas eu não tô fazendo nada demais. Não tô andando de moto. Eu nem saio do bairro. Confia mais em mim. Vou confiar em você mais uma vez. Viva! Vitor, será que eu posso ir no misturama? Você vai encontrar o Vitor? Vou. Mas é aqui na frente, Raquel. Não tem o menor problema. Tá bom, pode ir. Mas volta logo. Alô? Fala, Vitão. Tem como você dar um pulinho aqui, não? Beleza, garota. Tá certo, então. Tô te esperando. Era da oficina. Tem um trampo pra eu resolver lá, mas acho que é rapidinho. Se ali ia descer, tem como você pedir pra ela me esperar? Poxa, é comigo, maninho. Vai lá na paz. Era o Vitor indo ali, né? Ele foi ali resolver um rolo, mas disse que já volta. E pediu pra eu tomar conta de você. Deixa eu te dar uma situada. É que eu e o Vitor, a gente... A gente sempre dividiu tudo. Até as garotas. O que é dele é meu. Qual foi, Sal? Qual é, Lia? Tô brincando, eu, hein? Desculpa, tive que dar uma saída rápida. Você tá bem, Lia? Você tá pálida. Ih, então é pressão baixa. Acho que eu vou pra casa dar uma descansada. Beijo, Lia. Prazer, hein? Tá melhor? Melhor? É, você passou mal ontem, tá tudo bem? Eu não passei mal ontem, não. Não? Na verdade, aconteceu uma coisa bem desconfortável. Ô, Vitor, qual é o seu irmão, hein? O que que tem o meu irmão? Acredita que ele apareceu ontem no meu quarto querendo me agarrar? O que que aconteceu de verdade? Não, não aconteceu nada porque eu não deixei. Mas esse seu irmão é um safado. Você ficou chateada com a história da fotinha, né? Pô, ele é meu irmão, né? Eu acho que ela pode ter exagerado. Mas e você, o que que você ia me contar mesmo? Eu? É, do que houve com você ontem? Nada demais, eu briguei com a minha mãe pra variar. É só isso. Você vai mesmo pra Brasília? Aham, vou daqui a pouco. Tenho que me apresentar pro delegado semana que vem. E quanto tempo você vai passar lá? Eu não sei, não marcaram meu depoimento. E você, vai fazer o que nas férias? Ah, eu vou pro sul com a minha irmã. Oi, gente. E aí, já estão sabendo da festinha que vai rolar depois do misturama? Partiu? Ah, acho que não vai dar. Eu tenho que pegar a estrada. Vamos, acho que você tá precisando. Também acho. Vamos! Tá gostando? A festa tá ótima. Eu tô falando da Marrentinha. Adoro ver ela tocar. E você, vai fazer o que nas férias? Tô pedindo um tempo lá no rosto pra passar um tempo com os meus pais em carambolas. E você? Eu preferia ficar trabalhando aqui mesmo, mas não vai dar, né? Falando nisso, tá na minha hora. Eu tenho que ir. Tchau. Tchau. Você não é nem se despedir? Ah, é que eu não curto despedir. Não dá pra ficar mais um pouco? Não. Melhor eu encarar logo esse meu pesadelo, né? Eu queria muito poder te ajudar. Mas você pode. Vitor, você não devia ter feito isso. Eu já te disse mil vezes, eu não quero me envolver agora, Vitor. Eu sei que você sofreu muito por causa daquele garoto. Por isso que você quer ser sua minha amiga, não é isso? Se você sabe, então por que você me beijou? Porque eu quis. Então se eu quiser te dar um soco na cara agora, como é que eu fico? Isso é isso que você quer? Cara, claro que não. Eu queria te falar só mais uma coisa antes de ir embora. A gente vai ficar um tempão sem se ver. E eu preciso saber antes de ir embora, se rola alguma coisa maior que amizade. Não, Vitor. Tem certeza? Você também gostou do beijo, não gostou? Cara, é que a gente é amigo, a gente se curte. Não tá bom pra você isso? Eu gosto de você. Amizade não machuca, já é o amor. Pô, o amor dói pra cacete. E eu não sou o Dinho. Eu sei que você não é o Dinho. Mas eu aprendi que quando a gente gosta de alguém, a gente fica sem controle. Eu não tô preparada pra viver isso ainda. Tá, não vou te pressionar mais. Tchau. Volta, tá? Eu vou voltar. Tenho um bom motivo pra isso. Lia, acorda. Lia. Vai, levanta, se arruma. Primeiro dia de aula, você não vai com essa cara. O Vitor vai tá lá. Vambora, levanta, se arruma. Tá bem? Vem, Lia. E aí, você tem alguma notícia sobre o gatão da moto? Não. Já era pra ele ter voltado. Quer dizer que ele vai voltar? Eu espero que sim, não é? Eu também, né, Matias? Beijo. O que será que aconteceu com o Vitor aí? Tá grilada, né? Mais ou menos, né, Ju? A gente tava trocando umas mensagens, mas aí, de repente, a gente se uniu. E aí, gatinho? Mas a gente se fala. Tá, beijo. Beijo. Oi, Acio. Tô querendo saber notícias do Vitor. Ele me pediu pra segurar o emprego dele antes de ir. Disse que voltava hoje. Até agora, nada. Eu vou botar meu número aqui. Se você souber de alguma coisa, eu só me aviso. Tchau, tchau. Gusto! Foi só pra chegar em grande estilo. E aí, sentiu saudade de mim? Também tava com saudade. Vitor, foi mal. Foi mal, não. Foi ótimo. Olha, eu agi completamente por impulso. Pode ser assim sempre. Espera. Eu tava preocupada com você. Você sumiu. Mas agora eu tô aqui. Vamos aproveitar? Vamos dar uma volta? Eu não posso. Mas vocês me proibiram de andar de moto com você. Você esqueceu? Então a gente vai a pé. Pra onde? Tem um lugar maneiro que eu descobri antes de viajar. É aqui perto. Como é que você descobriu esse lugar? Encontrei por acaso. Mas e aí? Como é que foi a Brasília? Eu fiquei super tenso quando eu cheguei lá. Mas depois eu descobri que é tudo tão lento. E o doutor Alavo disse que essa investigação ainda vai durar meses. E você, como foi lá de férias? Nada muito emocionante. Fui visitar minha avó no sul. E você pensou em mim quando tava lá, né? Sei lá. Eu pensei. Foi uma das coisas que me segurou. Que a pressa passe. Que a noite é que é. Que a noite e o tempo pare. Assim a vida vale a pena. Mesmo que a distância seja grande e a saudade não seja pequena. Eu fiz pra você. Eu percebi. Mas... Liana, boa. Por que a gente não assume logo isso que tá sentindo um pelo outro? A gente tá indo rápido demais. E daí? E daí que a gente tá em tempos diferentes. Eu não vou te magoar. Vitor. Eu prometo. Você não pode me prometer uma coisa que talvez você não consiga cumprir. Quando a gente gosta mesmo de alguém, a gente consegue tudo. Você não precisa ficar com medo. Não é medo. Amora comigo então. Eu nem sei o que dizer. Que tal sim? Olha, eu gosto muito de ficar com você. Você é uma pessoa super divertida. É lindo. Eu... Eu nem acredito que você tá dizendo essas coisas todas pra mim, mas... Eu não tô preparada pra namorar agora. Eu preciso ir agora, Vitor. Não, não, não. Peraí. Eu te levo em casa. Não preciso. Não, eu faço questão. Olha, eu juro que eu não vou mais forçar a barra. Vamos dar tempo ao tempo. Devagar. Levanta até pro colégio. Eu tô atrasada, vamos. Ih, vambora. Ih, mentira. Olha quem tá na minha lábima, é Lia. Lia! Ih, eu levei em bronca. O que vocês estavam fazendo aí? A gente não tava fazendo nada demais, Raquel. Vocês estão juntos? Não, a gente é só... Ficante. Menos amigos, dona Raquel. Ai, amizade com benefício. Adoro. Katia, você tá afim de morrer? Gente, eu preciso ir trabalhar agora. Tchau. Bom, vou indo nessa. Você não vai se despedir, não? Vitor, na frente de todo mundo. Só um beijo de amigo. Amigo com benefício. Atrapalha? Doutor, a nossa reunião não era só amanhã? Era. Aí surgiu um fato novo. Tchau, gente. Vou indo nessa. Depois a gente se fala. Que fato novo é esse? Eu não posso mais ser seu advogado. Como assim não pode ser mais meu advogado? Foi alguma coisa que eu fiz? Na verdade, foi uma coisa que eu fiz. Não tô entendendo. Editor, pra mim a Lia é como se fosse uma filha. Eu alertei os pais da Lia que você estava envolvido numa investigação sobre o tráfico de drogas. O senhor não podia ter feito isso. Você tem toda a razão. Por isso mesmo, você deve escolher um outro advogado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.